A oportunidade de estar perto de você, queria falar que eu me surpreendi demais contigo e quero que você saiba que eu devo a minha chegada ao PSDB a você, a você Rodrigo Maia. Quero te agradecer de coração, eu precisava te falar isso aqui na frente dessas pessoas. Não tenho vergonha das lágrimas que estão descendo aqui no meu rosto, eu devo muito a você. Sou muito agradecido a todos vocês aqui, mas meu irmão, muito obrigado, de verdade. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais pessoal. Tchau.